E aí, hoje é dia 19, quarta-feira, 19 de 6, mandar aí um grande abraço aí pro nosso amigo aí, Vanderlei, lá de Pedralva, nosso amigo aí que curte aí meus vídeos no YouTube, Vanderlei Gonzaga, um grande abraço pra você, meu amigo, nosso amigo aí, companheiro de estrada, hoje ele tá pilotando aí um ônibus, um forte abraço pra você, tudo de bom, meu amigo, que Deus abençoe você aí, que Deus te acompanhe aí também aí nas estradas aí, por onde você andar aí, beleza? Eu agradeço aí de você ser um fã do meu YouTube aí, beleza? Eu tô aqui em Três Corações aqui na Total Alimentos, vou carregar aqui o caminhão aqui pra levar uma carguinha aqui pra geração pra Kamambo Kaya, beleza? Beleza, meu amigo? Então fica registrado aí, tá? Um forte abraço pra você aí, Vanderlei Gonzaga, nosso amigo aí que é inscrito no meu canal aí, o canal aí do Lobo da Estrada, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho aí, por você acompanhar aí, aí curtir meus vídeos aí, sempre tá aí dando joinha no meu vídeo aí, tá bom? Fica assim então, tudo de bom e que Deus abençoe você, meu amigo.